Epá, eu às vezes acho isto, isto às vezes é pensar um bocadinho megalómano, não é? Mas era uma questão estratégica de governo. Andámos aí com a questão da indústria 4.0, não é? Indústria 4.0 e depois vai-se buscar com empresas boas cá, empresas do Estado vão buscar uma empresa brasileira para dar formação cá. Eu não tenho nada contra o facto de eles serem brasileiros. A questão é o conhecimento do mercado, ok? O Brasil não tem nada a ver com Portugal, ok? Agora, se houvesse uma aposta de facto de construir coisas cá, Epá, a Suíça é um país pequenino. A Suíça é bem mais pequena do que Portugal. Tem, Epá, eu não... Neste momento agora não estou ao certo se são 6 ou 10 milhões de habitantes. Eu creio que são 6 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes têm a Holanda. Epá, e... A Suíça, luxo. Relujoaria, ninguém bate, não é? Mas porquê? Porque houve um... Um concertamento. Portugal tem grandes cabecinhas a nível de engenharia. Tem boas escolas. Até conseguimos ser competitivos a nível global. Porquê que não poderíamos construir alguma coisa para que Portugal fosse um... De facto, aquilo que andam a chamar de hubo criativo e hubo tecnológico, mas que não é. Mas podia ser, é verdade. Epá, mas pois há tais pelo meio e há... Há muito uma coisa, em vez de ser meritocracia, é o enaltecer da mediocridade. Epá, eu sou medíocre, mas quem tem olho em terra de cegos é rei. Epá, o medíocre passa a ser ultra-espetacular. E acho que um dos problemas também é nivelar pelo medíocre. Não se olha bem lá para cima e diz, não, isso não chega. Vai lá para cima. Epá, está bom. Isto é típico do tu. Está bom, como é que estás? Estou mais ou menos.